Salve, salve, reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Vou estar mostrando aqui, galera, o novo pacote aqui, tá? Do Marshmallow, o pacotão Mellowverse. Vamos começar por ele aqui. Da hora, galera. Tem estilo. Ah, não, aqui é o estilo dela. Tá feminina. Tá, aqui é o Laminas Onda de Choque. Os dois trajes reagem à música, desembaiem a picareta Laminas Onda de Choque, direto do coldre de acessório para as costas, quando ambos os itens estiverem equipados. Laminas Onda de Choque. É o quê? O estilo, bota o estilo pra ver. Ah, o estilo, mas então, não tá dando pra ver. Depois eu vou olhar separadamente. Aqui é a espada, Laminas Onda de Choque. Marcha, o nome dela. Ela tem estilo branco. Ah, eu acho que ele é só reativo. Dourado, é. Aqui é um melinha, um acessório para as costas. O que que ele acontece aqui? Ele deve, ele fica reagindo ao som, né? Tá, aí veio a picareta. Aham. E aqui um gesto que tem copyright, né? Por isso que não tá tocando. Aí vamos ver aqui, aqui eu acho que vai dar pra ver o estilo dele, né? Ah, não tem, é só o dela mesmo. É que ele reage, reativa a música. Tá. 1.600 separado. Mas eu gostei, hein? Muito louco a skin. É, aqui voltou, né? O marshmallow normal. E a dança melo do melo. É. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, apoiem em tag rei leandrosonotê pra dar uma força. E é nóis, galera. Falou, fui!